A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Com ele, que está aqui me olhando, esse olhar firme e penetrante, Aloysio Guigino, seja bem-vindo. Muito obrigado e vamos conversar a respeito desse tema que é muito interessante. E ela, esse capítulo tem tudo a ver com ela, Aloysio Guigino, magos e feiticeiros, não é isso? Tudo. Não, médios e feiticeiros. É porque o mago é ele. Ah, seja bem-vinda, feiticeira Maria de Fátima Miranda. E Jesus nos conduz e tem a misericórdia das vítimas. A gente já falou, né, que Miranda não gosta de falar disso, mas quando tu era bruxa, tu foi parar na fogueira, não é mesmo? Ou então coloquei gente na fogueira. É, mas hoje ela é uma mulher redimida em nome de Jesus e aqui estamos, né, vamos lá pegar o nosso livro que é o Espiritismo, no capítulo 1, né, e o tópico é, Aloysio Guigino? Médios e feiticeiras. Ah, não, aqui está feiticeiros, Aloysio Guigino, feiticeiros. Eu estou olhando para Miranda. Tá bom. Então nesse tópico médios e feiticeiros, nós vamos recomeçar a pergunta, né, porque nós chegamos a ler uma parte da pergunta e a resposta, mas não terminamos. Então vamos voltar, que é a pergunta que Allan Kardec faz aí, é feita Allan Kardec, pelo visitante. Mas, neste caso, todos os médios, todos os efeitos que certos médios acreditados obtêm à vontade e em público não são, ao nosso ver, senão charlatanice, né, porque até nós nos perguntamos isso até hoje, né, se essas pessoas que usam a mediunidade em público dão consulta, será que é tudo charlatanice? E Allan Kardec responde. Tais fenômenos não são impossíveis, porque há espíritos de baixa categoria que se podem prestar à sua produção e que se divertem, talvez, por já terem sido prestidigitadores na vida terrena. Também há médios especialmente próprios para esses gêneros de manifestações. Porém, o vulgar bom senso repele a ideia de virem os espíritos, por menos elevados que sejam, representar palhaçadas e fazer escamoteações para divertimento dos curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita. Neste caso, a mediunidade e a prestidigitação não se tocam tão de perto, que é difícil, muitas vezes, distingui-las. Antes de vermos nisso a ação dos espíritos, devemos observar minuciosamente e ter em conta que o caráter e os antecedentes do médium, quer em grande número de circunstâncias, que só o estudo da teoria dos fenômenos espíritas nos pode fazer apreciar. E aí nós tínhamos parado aí na semana passada. Continuando, Kardec continua a resposta. Deve-se notar que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade nisso exista, limita-se a produzir sempre o mesmo fenômeno, salvo pequenas variantes. O que não é muito próprio para dissipar dúvidas. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Olha essa frase de Kardec aí, ó. O desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Qualquer que seja o grau de veracidade desses fenômenos, como efeitos mediúnicos, eles produzirão bom resultado, por dar em voga a ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a respeito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certamente aí que se deve ir beber de instruções sérias sobre o Espiritismo, nem sobre a filosofia da doutrina. Porém, é um meio de chamar a atenção dos indiferentes e obrigar os recalcitrantes a falarem dele. Então, Kardec deixa muito claro aí que, apesar dele não concordar muito com esse tipo de prática, dessas manifestações em público, essa coisa feita com plateia e, sobretudo, quando se envolve interesses financeiros e outros, que não é adequado estar em um ambiente como esse, até porque as pessoas que estão ali podem, ele não está dizendo que em absoluto, mas elas podem estar ali para enganar com a questão do charlatanismo. Porém, ele já começa a resposta dele dizendo que não é impossível que o fenômeno que esteja acontecendo ali seja real. Porém, ele chama a atenção de que tipo de espíritos se interessam por participar de situações como essa. Normalmente, espíritos de uma condição mais inferior a Luiz Igigino. É interessante, nós estamos conversando aqui sobre esse tópico de médiuns e feiticeiros, sobre essa questão da produção de fenômenos insólitos e incompreendidos através da mediunidade de alguém que pode ser até mesmo inconsciente. Então, esses fenômenos, eles podem muitas vezes envolver, conforme nós vimos aqui na resposta de Kardec, alguma coisa de charlatanismo e podem também envolver alguma participação de espíritos ainda inferiores que se divertem com a produção de determinados fenômenos que vão assustar ou que vão ter uma reação, vão produzir uma reação de descontrole ou de desequilíbrio naqueles que assistem isso. Então, Kardec diz que não é através desses fenômenos insólitos, desses fenômenos que não são compreendidos, mas que chamam a atenção e produzidos por algum médium em alguma situação, não é aí que deve-se beber as instruções sérias sobre o Espiritismo. O Espiritismo, ele tem uma proposta de nos esclarecer, nos orientar e contribuir para a nossa transformação moral. Então, a proposta do Espiritismo não é a produção de fenômenos. A proposta do Espiritismo é, pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão, nós trabalharmos na nossa transformação moral. Então, é muito importante, e isso até hoje ainda é chamado a nossa atenção, que não nos detenhamos no fenômeno, mas que busquemos as consequências e os esclarecimentos, as orientações que nos são colocadas à disposição através dessa manifestação da espiritualidade. É a história, o detalhe não é ser um bom médium, deve ser um médium bom, porque nessas situações acontece muito sensacionalismo, com isso chama atenção. Então, naquilo que tiver de veracidade, alguém vai se interessar pelo menos de buscar saber a origem, e aí vai receber a informação correta. Mas não é o carro-chefe da doutrina espírita, porque o fenômeno em si pode sofrer toda e qualquer adulteração. E nem por isso é o Espiritismo. A gente tem uma confusão aí, porque, na realidade, o Espiritismo, desde o seu início, ele chamou a atenção das pessoas, da existência de alguma coisa diferente até então, através dos fenômenos. Sim. Mas não é a proposta do Espiritismo o fenômeno. O fenômeno é uma atividade meio para que nós... São recursos usados pelos Espíritos. São recursos, isso. Para que nós alcancemos a proposta final ou atividade fim, que é a transformação de cada um de nós. E aí a parte que é importante que a gente fique atento, quando o Kardec diz aqui que o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Porque, assim, quem quer enganar, normalmente, quer alguma vantagem. Então, a pessoa que está ali, mesmo que seja fazendo algo... Aí eu lembrei, Miranda, da Dona Célia, que fazia as psicografias aqui no Rio, o Aloysio deve ter conhecido também. Dona Célia sequer era espírita, ela não se considerava espírita, mas era uma médium que recebia as psicografias de pessoas já desencarnadas. E era em público, todos estavam ali assistindo, mas pergunta-se. Ela dedicava o tempo dela, né, lidar com o sofrimento do outro e não se cobrava nada. O que é que... Ah, ela está mentindo. Não, primeiro que as mensagens eram, realmente, como ela era uma médium, como Kardec diz, especial, né, que são aqueles que têm uma flexibilidade maior, ela conseguia obter mensagens do mundo espiritual com extrema... Como é que eu posso dizer? Era bem clara, né? O espírito conseguia se identificar de uma maneira muito evidente, dando detalhes da vida, nomes, apelidos, endereços, pessoas. E Dona Célia não cobrava nada de ninguém. É, a ponto do Chico, ele chegou a falar isso a alguma pessoa e foi comentado numa casa espírita. Quem tem uma médium como Célia no Rio não precisa vir aqui ao Uberaba. Ele falou isso sobre Dona Célia. Ela era muito responsável com a mediunidade dela. Era uma reunião aberta ao público e nem por isso você pode acusá-la, por este motivo de estar ali buscando qualquer coisa para interesse próprio. Ela sabia que tinha uma tarefa, que era uma tarefa de levar o consolo, né, a essas pessoas, a consolação, pessoas que estavam sofrendo com a perda de entes queridos e evidentemente que ela não estava ali produzindo e fabricando mensagens, que é uma outra questão. Nem todos que ali iam recebiam mensagens. Somente aqueles, como diria o Chico, né, o telefone toca de lá para cá. Aqueles que tinham a permissão, a condição, eram dadas as mensagens. Mas todos que iam, de alguma maneira, se sentiam consolados, porque ainda que você não recebesse uma mensagem pessoal, você via outras pessoas ali recebendo mensagens, comprovando a mensagem e a pessoa entendia que nem sempre é possível que todos ali recebessem por diversos motivos que, acredito eu, a dona Célia deveria explicar a essas pessoas. Ela fazia todo um trabalho também de acolhimento, né, não só a nível de dar ou fazer o intercâmbio. A doutora Ieda, uma ginecologista que nós ficamos voluntários com ela uns 10 anos no Curupaiti, ela ficava ao lado da dona Célia, era uma amiga íntima dela e acompanhava esse trabalho. Mas tem um amigo nosso que alguém da família que não estava nem na reunião recebeu uma mensagem, não sei se foi o vizinho, alguém conhecido dele que foi lá e recebeu a mensagem que era para um familiar do Marco Antônio. Isso. Entendeu? Então, assim, como Kardec diz, que em absoluto ele nega a possibilidade de que tais fenômenos ocorram, de que os espíritos possam, sim, mesmo numa reunião como essa, que a pergunta que foi feita a ele é que certos médios, certos efeitos que os médios obtêm à vontade e em público, se seriam todos charlatanices. Ele falou que não, não necessariamente. Mas, infelizmente, a gente tem que ficar atentos porque a gente sabe que o ser humano, sim, é capaz de fazer essas coisas para se aproveitar. Tem vários casos aí, médios que fazem atendimento ao público, que você vê que há toda uma investigação da vida das pessoas que vão ali se consultar. A pessoa praticamente tem que preencher uma ficha dizendo tudo o que está acontecendo. Enfim, e normalmente existe a questão financeira. Ah, mas a primeira vez que eu fui era de caridade, tá? Mas a segunda já não era mais. Por isso Kardec alerta que não é nesse tipo de reunião que você vai encontrar a doutrina espírita. Exatamente. Como a Luiz falou, foi um recurso utilizado pelos espíritos no momento próprio da humanidade para chamar a atenção e despertar para a realidade do espírito imortal. Mas não é nesse tipo de reunião, porque nem todos que estão presentes em uma reunião de efeito físico ou qualquer fenômeno mediúnico que se tornam homens de bem. A gente tem que ter muita atenção. Isso é uma coisa que merece ser repetida sistematicamente. O espiritismo não é o fenômeno. O fenômeno é um meio que os espíritos se utilizam para fazer chegar até nós esclarecimentos, consolação, orientações, certo? E que nos levam a mudar a nossa atitude, a nossa transformação moral, tá? O espiritismo é isso. A proposta do espiritismo não é o fenômeno. Mas nós, ainda muito apegados às coisas materiais, nós paramos no fenômeno sem nós enveredarmos por esse algo mais que são as consequências, que são as propostas, a finalidade desses fenômenos. E vale a pena ainda, eu sempre repito isso, porque tem muito ouvinte, mas não é pouco, não é muito ouvinte, que manda relatos. Ah, porque eu fui numa cartomântica, eu fui não sei aonde, pode ser verdade? Como Kardec fala, pode. 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 Mas, ah, mas eu fui lá, eu não falei nada, o médium disse tudo. Pode? Pode. 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 Isso quer dizer que esse médium é de confiança, que os espíritos que falam através dele são de confiança? Não. Não necessariamente. Não é isso? Pode ser que aquilo seja verdade ou não. Ou não. Isso aqui é muito importante, né? Porque são muitos ouvintes que mandam mensagem. Olha, quando você lida com as pessoas no dia a dia, e alguém chega com determinadas... Se você for alguém que tem esse cuidado de observar o outro, quando ele se apresenta ao seu lado, você pode fazer leituras sobre ele, e aí não tem nenhuma interação mediúnica, né? Então, em um momento desse tipo que a gente está falando, pode até acontecer a mediunidade, mas espíritos brincalhões se locupletam nessa situação. E podem obter informações. Podem obter as informações do que ela está querendo saber e do que ela está querendo ouvir, o que é pior. Exatamente. Então, se uma pessoa vai procurar um médium, que joga lá sua carta, seu buzo, seu lá o que for, e essa pessoa quer saber se está sendo traída pelo companheiro, o espírito que está ali assessorando aquele médium, ele pode obter essa informação. Ele pode obter essa informação. E pode, eventualmente, até dar informação. E pode até estar falando a verdade. E pode forjar uma situação induzindo para que a gente aconteça. Só que ali está em jogo o quê? O dinheiro, né? Aquele que a pessoa está recebendo. Está em jogo a questão, muitas vezes, de fazer um trabalho que envolve dinheiro. Tudo que envolve dinheiro. E o espírito pode realmente estar falando, a pessoa que você está falando está tendo, sim, uma relação com outra pessoa extraconjugal e a informação ser verdadeira. Só que o que irá redundar de tudo isso? Pode dar até numa tragédia. Então, são pessoas que não medem consequências com as informações que dão, porque o objetivo primordial, principal daquela pessoa que está ali, é o dinheiro. É o lucro momentâneo. É o lucro momentâneo. E tem mais um detalhe. É que os espíritos mais elevados, eles, em realidade, eles não participam desse tipo de reunião ou de informações. Ali vão estar participando aqueles espíritos que são brincalhões, que são mentirosos, certo? E vão por aí afora. Então, vamos ter sempre isso. E isso não vai levar a nenhuma situação que não seja do seu crescimento moral. Então, os bons espíritos, eles querem o nosso crescimento moral e não a fofoca espiritual, vamos chamar assim, certo? A fofoca espiritual. Vamos lá. Vamos em frente? Vamos em frente. Miranda, vê aí você que entende disso, diversidade dos espíritos. Vamos entrar agora no outro tópico, né? Diversidade dos espíritos. Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos. Confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz se deve fazer para eles, sobre todas as verdades que não são ocultas, e que eles ficam libertos dos prejuízos terrenos. Sem dúvida... Aí Allan Kardec vai responder. Ele vai responder. Sem dúvida. Eles ficam livres de imperfeições físicas, isto é, das dores e enfermidades corporais. Porém, as imperfeições morais são do espírito, e não do corpo. Entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados morais, moral e intelectualmente. E a gente pode dar uma parada aí, até porque o nosso tempo já está curto. Semana que vem a gente vai retornar desse ponto. Mas é natural a pergunta do visitante, porque quando a gente não conhece a doutrina, por isso que é o problema de você não estudar. A gente pensa o quê? Morreu, a pessoa vai descobrir a verdade, né? Que a vida continua. Então, a mente dela vai se abrir. Só que, na prática, não é bem assim que ocorre, Luiz Guigino. Não, não é. Então, é o que Kardec aqui muito claramente coloca. Quando existe a morte física, o espírito fica livre das imperfeições físicas, das dores, certo? Das enfermidades. Mas as imperfeições são do espírito. Eu sempre digo o seguinte, matéria não pensa. Quem pensa é o espírito. Então, as imperfeições não são da matéria, são do espírito. Então, apenas esse espírito leva consigo tudo aquilo que ele conseguiu alcançar, tudo aquilo que ele semeou, tudo aquilo que ele vai colher na sua vida espiritual. Então, não há como você morrer ou tornou-se sábio ou santo. Não, não é assim, não. Ele chega na vida espiritual carregando a sua bagagem, tudo aquilo que ele conseguiu construir ou desconstruir na sua vida física. Essas são as consequências das experiências dele, né? É por aí. E aí é o que o Kardec está dizendo aqui, porque tem espírito que é sério, tem espírito que é frívolo, e Kardec diz, as imperfeições morais são do espírito. Então, imaginar que uma pessoa que é invejosa, maldosa, caluniadora, que ela vai morrer, vai virar santa, a gente até conversa, as pessoas falam muito isso, né? Ah, fulano morreu, faleceu, agora vai descansar. Será que vai descansar? Porque se ele não deu descanso para ninguém durante a vida, perseguindo, humilhando, uma pessoa prepotente, como é que agora morreu e vai descansar? Porque a alma dele não tem descanso. Porque a imperfeição é da alma. É evidente que a gente entende a família, a dor de uma família, a pessoa desencarnou, mas isso não apaga a realidade... Aí a dor da separação, né? Isso não apaga a realidade de quem é aquele espírito. Ele não mudou porque saiu do corpo. Exatamente, é isso. Então, aquela história de que morreu, virou santo, não existe a luz iguizinha. Não. Nem sábio. E que cemitério é terra de sossego. Também não é. O que é? Cemitério é terra de sossego. Tem emitério é terra de sossego. Mas é o próprio nome, né? Vem lá do latim, né? Coemitérium. Você acha que é um lugar de repouso. Pois é. Então, é como se a matéria fosse repousar. E é por isso que, antigamente, os cemitérios eram nos átrios das igrejas, onde aquele corpo ia ter o repouso aguardando-os o iso final. Está certo? Tem muitas coisas que nós trazemos conosco, os atavismos, certo? De outros tempos, quando o nosso conhecimento era muito mais limitado do que é hoje em dia. A doutrina dos espíritos veio nos esclarecer muitas coisas, certo? Da vida no mundo espiritual, inclusive. Então, nós aqui estamos nos preparando para retornarmos à verdadeira vida. E a verdadeira vida que nós chegaremos e nós vivenciaremos no nosso amanhã, todos nós, sem exceção, será uma consequência da vida que nós estamos experimentando, vivenciando hoje, enquanto aqui estamos. E, dito isso, estamos chegando ao final de mais um programa. Semana que vem vamos retomar essa questão, vamos voltar da pergunta, porque nós só lemos a pergunta e o primeiro parágrafo da resposta. Vamos retomar para a gente continuar refletindo aí sobre esses ensinamentos que Allan Kardec nos traz no livro O que é o Espiritismo. Muita paz a todos e até lá. Que Jesus nos guarde. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano e estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Estamos em maio, mês de maio de 2023, estudando o mês de maio de 1859, ainda no capítulo, né Renato, Cenas da Vida Privada Espírita, meu parceiro, boa noite. Boa noite a todos, estamos chegando, vamos lá. Dando continuidade àquele capítulo extremamente grande, né Renato, estamos... Está acabando, Bill. Está acabando, na verdade já está acabando, agora já passou, né? Isso. E vamos dar continuidade aqui. A sociedade a que vos referis define seu objetivo no próprio título. A denominação Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não se assemelha ao de nenhuma seita, tão diferente ao seu caráter que seu estatuto proíbe, repito, proíbe, tratar de questões religiosas. Está classificada na categoria das sociedades científicas, porque, com efeito, seu objetivo é estudar e aprofundar todos os fenômenos que resultam das relações entre os mundos visível e invisível. Tem seu presidente, seu secretário e seu tesoureiro, como todas as sociedades. Não convida o público às suas sessões. Ali não se faz nenhum discurso, nem coisa alguma que tenha o caráter de um culto qualquer. conduz os seus trabalhos com calma e recolhimento, primeiro porque é uma condição necessária para as observações, segundo, porque sabe que devem ser respeitados aqueles que não vivem mais na Terra. Ela os chama em nome de Deus porque crê em Deus, em sua onipotência, e sabe que nada se faz neste mundo sem a sua permissão. Abre as sessões com um apelo geral aos espíritos bons, uma vez que, sabendo que há bons e maus, cuida para que estes últimos não venham se misturar fraudulentamente nas comunicações que recebem e induzi-la em erro. O que prova isso? Que não somos ateus, mas de modo algum implica que sejamos partidários de uma religião. Disso deveria ter ficado convencida a pessoa que vos descreveu o que se passa entre nós se tivesse acompanhado os nossos trabalhos e, sobretudo, se os tivesse julgado com menos leviandade e, talvez, com o espírito menos prevenido e menos apaixonado. Assim, os próprios fatos protestam contra a qualificação de nova seita que destes a sociedade certamente por não a conhecer melhor. E é importante a gente parar para falar sobre isso aqui porque é uma diferença muito grande quando se coloca aqui que é uma sociedade com todas as suas classificações com o seu estatuto com as suas normas com as suas devidas pessoas nos locais de sua responsabilidade como ele bota aqui secretários presidentes exato e uma coisa importante também que se tem nas casas espíritas sérias que eu classifico sempre isso que é o problema financeiro a imensa maioria pelo menos das que eu conheço as casas espíritas que eu conheço ela tem problema para fechar as contas a rádio Rio de Janeiro tem problemas para fechar as contas que eu acho que já é uma forma da espiritualidade nos proteger porque quando se tem muita grana circulando dentro de uma religião isso mexe muito com a gente porque por exemplo eu sou presidente de uma casa espírita nessa casa espírita circula muito dinheiro muito dinheiro passa pela minha mão e eu estou atravessando por um momento difícil não tem dinheiro para nada meus filhos não estão se alimentando eu estou passando fome em casa como será que eu vou lidar com isso não sei se está dando para os ouvintes me compreenderem como eu vou lidar com essa escassez financeira então a própria espiritualidade coloca essa escassez financeira no meu entendimento isso não é a doutrina que fala não você ouviu o Fabiano falando dentro do que eu entendo como eu digo sempre a luz da minha ignorância então eles colocam essa dificuldade para você já se livrar de um problema bom esse problema aqui vocês não vão ter que é o problema da ganância da fartura então quando se tem algum problema um médium se encontra com algum problema como a gente vive fazendo lá na casa espírita o Renato está com um problema vamos ajudá-lo vamos ajudá-lo a pagar uma conta por um período vamos dar uma cesta básica para ele e ponto porque a casa também não tem condições de fazer mais porque ela mesmo depende da ajuda para ajudar as pessoas entende Renato não sei se eu me fiz entender sim 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 eu entendi sim até porque imagina a gama de espíritos que estão ali que já caíram por causa disso então a sabedoria divina já vem aparando as arestas para que você de alguma forma você perca terreno para mexer com aquilo para lidar com aquilo já te livra de um problema já te livra de um problema em cima disso vem os esclarecimentos que a doutrina traz de quem é você o que você está fazendo aqui quando você se esbarra com as suas dificuldades com os seus problemas aonde eu tenho mais dificuldade aonde eu caio mais aonde eu caio mais exatamente e é ali que eu preciso focar dar mais atenção não adianta querer dar atenção a tudo você não vai conseguir resolver tudo de uma vez só não vai acontecer desse jeito mas eu preciso ver onde é que eu caio mais é aqui é aqui que eu preciso vigiar seja na área financeira seja na área do sexo seja na área enfim quaisquer que sejam você precisa dar uma atenção maior e é por aí por aí realmente mas também tem o seguinte o Bill o nosso grande mantenedor é Jesus acima de tudo acima dele Deus é o mantenedor de todas as casas e casa espírita ela se assemelha a um hospital sim e nós quando começamos a ler a doutrina quando começamos a ter contato com a doutrina passamos a ser quando resolvemos seguir Jesus através desse auto reconhecimento né passamos a ser verdadeiros médicos enfermeiros é é e todo o staff de um hospital não é na seara de Jesus é como se você estivesse dentro de um CTI dentro de uma clínica de um atendimento básico de alguma coisa assim você ali é um servidor um irmão maqueiro isso você é um servidor né justamente porque no passado possivelmente a gente se enrolou e se enrolou muito né com com questões de poder de condição né de condição financeira de status de uma série de situações então agora sim vamos aprender a fazer aquilo que não fizemos enquanto podíamos fazer e aí é mais uma passagem de Paulo que a gente destaca né fazer o bem enquanto estás a caminho né podemos perder essa oportunidade exatamente abraçar a oportunidade que a espiritualidade nos dá né não achar que estamos recebendo a oportunidade por sermos melhores né porque enfim a própria doutrina nos mostra que não é bem assim né nós temos muita como você falou muita bagagem muitas mazelas ainda em nós e o próprio Emmanuel lá no Pão Nosso lá no 101 que resiste a tentação ele diz lá que diante do seu anseio pela luz há milênios de sombras né então não é pra gente ficar pensando no passado né mas a gente entender que nós trazemos muitas mazelas ainda que o caminho que nós já trilhamos não é nem 1% daquele que nós ainda vamos trilhar nossa a gente só está começando é indizível a gente está começando nós estamos rastejando ainda como Emmanuel diz né então é é ter muita calma e fazer o certo né e a nossa consciência sempre sabe o que é certo e o que é errado né se não sabe ainda no primeiro no primeiro a gente vai aprender bom já sei eu não sou mais ignorante é aí que não podemos é tornar a errar mas a gente vem fazendo isso sistematicamente perfeito antes a gente se reuniu como quadrilhas né hoje a gente está se reunindo aqui para falar de Jesus como quarteto quarteto né já melhorou falta Regina Selle e o Francisco de Assis né nossa nossa e você também está junto você está junto não está livre disso não você não está livre dessa não principalmente a técnica que ele mexe ali nas coisas tudo a parte técnica também está fica nos ouvindo exatamente nos ouvindo assim então ninguém isso aí ninguém se reúne por acaso essa é a grande questão e hoje graças a Deus estamos abraçando aqui a oportunidade que a rádio para a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso nos está dando todos os seus diretores que a gente não está aqui por acaso nem sem um conhecimento de ninguém muito pelo contrário conhecimento primeiro da espiritualidade que viu em nós uma oportunidade de nos ajudar não ao contrário a gente não está ajudando a rádio eles viram em nós a oportunidade que eles têm de nos ajudar vocês querem abraçar queremos óbvio e isso foi transmitido para a direção física da casa e eles nos convidaram nós estamos aqui de bom grado com muita alegria muita satisfação mas sobretudo com muita consciência de que a rádio continua sem nós isso é que isso que é o ponto principal sim 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 e todas essas instituições né elas serão sustentadas não é serão sustentadas nas suas necessidades por quê? porque quem está no comando de tudo é Jesus é Deus então o óbulo da viúva que está lá no capítulo 13 do evangelho né ele vai chegar ele vai ser dado para sustentar tudo isso para dar sustentação e uma coisa importante também Bill estamos é no programa é verdade estamos no programa Luz na Penumbra Revista Espírita de 1859 mais um programa mais uma reunião mais um encontro não é isso Renato? exato e o que eu queria complementar é o seguinte então quando você está diante desse trabalho desse servidor de Jesus nessa seara não existe ali o melhor e o pior não existe isso faça o seu trabalho da melhor forma possível faça o seu melhor sempre isso vai ajudar muito a criar uma psicosfera boa a aumentar essa psicosfera e tudo mais não queira ficar olhando se o passe do outro é melhor que o seu ou se o seu é melhor que o do outro não faça o seu trabalho porque não é entre você e o diretor da casa o presidente da casa o Bill o Renato não é entre você e Deus não é? então é o melhor para você quando você está fazendo o melhor se cada um fizer a sua parte da melhor forma possível nossas coisas vão fluir perfeitamente é porque todos nós fazemos dentro da casa espírita nós fazemos parte de uma grande corrente são elos sem os elos a corrente não existe então os elos dentro de uma casa espírita é o corpo mediúnico obviamente você vai ter lá os doutrinadores são aqueles espíritos que tem uma responsabilidade maior mas por terem débitos muito mais maiores do que os demais isso não coloca na gente nenhum tipo de ah eu sou o doutrinador isso aí é personalismo exato personalismo não ganha causa né então o que nós temos que fazer cada elo desse como o Renato falou muito bem é olhar para o seu trabalho o que cabe a mim dentro da casa espírita no posto no qual nós somos ligados são os médios correntistas são os médios passistas 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 curativos e aí você vai subindo a hierarquia isso é maldita digamos assim porque nós temos os doutrinadores os orientadores o coordenador isso né e o presidente que é o top master do débito os mais devedores os mais devedores então se cada um fizer a sua parte meu amigo não tem como dar errado sim né por exemplo uma vez chegou chegou na casa espírita um médio amigo nosso chegou o Bilton está vendo ali a roupa daquela pessoa ali que está ali eu falei cara não estou vendo não porque eu estou trabalhando isso aí e virei as costas para ele quer dizer ele estava vindo me questionar a roupa de uma assistente cara o médio não está ali para ver roupa de assistente não não o médio está para ajudar exato primeiro se uma pessoa entra numa casa espírita né seja homem ou seja mulher com roupas inadequadas e a pessoa realmente estava com uma roupa inadequada para o local das duas uma ou a pessoa não tem condições de ter uma roupa melhor e quando eu digo roupa melhor vocês vão entender né bonitinha roupa de marca nada disso a pessoa em questão era uma do gênero feminino estava com uma roupa muito curta ou a pessoa não tem outra roupa ou então ela não entendeu o propósito ela está ali para receber o amparo exato você vai chegar para a pessoa e falar essa roupa você não pode entrar aqui não não é Renato cadê o atendimento fraterno você não pode entrar com essa roupa aqui ah mas eu não sabia enfim você tem que ter um tato muito grande para falar com a pessoa eu por exemplo não tenho um tato para isso por isso que eu não estou no atendimento fraterno por isso que eu sou doutrinador quem está no atendimento fraterno por exemplo Cris Miranda Márcia isso na nossa casa Mônica qualquer que sejam as casas cada um com seu nome ela é uma pessoa que está preparada pela espiritualidade para ter esse tato exato chega minha filha enfim não sei nem como falar porque eu não tenho não tem como você não tem ideia mas a pessoa vai chegar de uma maneira para que a pessoa entenda ou se veja bom realmente eu não posso voltar aqui dessa forma mas o cerne da questão é você entender o médium entender que a pessoa precisa daquilo ali por isso ela está ali dentro exato né Renato exato exato às vezes saiu nem percebeu de nada é o costume dela ela anda daquela forma é com certeza precisamos pensar em tudo tudo em tudo quem se propõe a fazer o bem tem que fazer direito exato exato e não botar limites para o bem ou condições imagina se Jesus tivesse colocado limites e condições para a gente imagina como é que ia ser aí eu vou dar uma admiranda Jesus amado não tem como a gente tem que se quando a gente se coloca a seguir as pegadas é seguir de plenitude em sua plenitude e ponto vamos lá vamos continuar que a gente está acabando aqui e ver se a gente consegue passar a bola para o Renato no próximo programa já no item novinho né Renato isso é vamos lá vamos lá vamos com muita calma quem sabe quem sabe terminais vosso artigo chamando a atenção dos católicos para o mal que o espiritismo pode fazer as almas se as consequências do espiritismo fossem a negação de Deus da alma de sua individualidade após a morte do livre arbítrio do homem das penas e recompensas futuras seria uma doutrina profundamente imoral longe disso ele prova não pelo raciocínio mas pelos fatos essas bases fundamentais da religião cujo inimigo mais poderoso é o materialismo e mais ainda por suas consequências ensina a suportar com resignação as misérias desta vida acalma o desespero ensina os homens a se amarem como irmãos conforme os divinos preceitos de Jesus se soubesses como eu quantos incrédulos endurecidos ele fez renascer quantas vítimas arrancou ao suicídio pela perspectiva da sorte reservada aos que abreviam a vida contrariando a vontade de Deus quantos ódios acalmou quantos inimigos aproximou é a isso que chamais fazer mal às almas é perdão é a isso que chamais fazer mal às almas não não podeis pensar assim prefiro supor que se o conhecesses melhor ou julgarias de outra maneira direis que a religião pode fazer tudo isso longe de mim contestá-lo mas acreditais que teria sido melhor para aqueles que ela encontrou rebeldes permanecerem numa incredulidade absoluta se o espiritismo triunfou sobre eles se lhes tornou claro o quanto o que antes era obscuro evidente o que lhes parecia duvidoso onde o mal onde há o mal para mim em lugar de perder almas ele o espiritismo as salvou e é o propósito da doutrina espírita é o propósito do consolador prometido pelo Cristo salvar almas através da mudança de comportamento através da lei de caridade a lei de amor tudo isso que vai fazer com que nós nos elevemos sim a proposta da consolação porque esclarece esclarecendo consola foi aquilo que a gente falou no programa anterior você chegar e dizer o que você encontra em outros segmentos em outras situações olha meu irmão é assim mesmo é assim mesmo poxa a resposta é essa é assim mesmo será que não tem uma resposta mais aí é a necessidade do espírito eu preciso de mais eu preciso de alimento para minha alma e você dizer para mim é assim mesmo resolveu nada só mostra frieza só mostra frieza então você está se compadecendo do que então é isso é você enxergar o outro com esse amor que Jesus salienta para a gente enaltece para a gente todo o evangelho todo o novo testamento perfeito ele vem falar ali de amor ele vem abolir de uma vez por todas o ódio a perseguição não é o duelo a luta ele vem não ele vem falar da paz mas ele diz que na implantação dele a gente teria a espada sim estamos tendo até hoje e quando foi ainda vou rogar o pai que envia um outro que envia um outro que é justamente ele o espírito de verdade que se assina em várias mensagens aqui no evangelho no livro dos médiuns o espírito de verdade é ele é ele mesmo é o próprio Cristo quem assinala quem traz para a gente as informações eu estou aqui eu estou aqui e foi tudo isso que eu procurei passar para vocês essa é a grande finalidade de você entender o evangelho entender o que está se passando aliar o evangelho a doutrina espírita exatamente e o Cristo ele mesmo asseverou-nos que era o caminho verdade e vida então nada melhor do que o espírito de verdade sendo outorgado pelo Cristo ou o próprio Cristo não importa mas falando em nome dele como o Cristo falaria que vem trazer a codificação sobretudo no livro dos espíritos trazendo aquela primeira mensagem ali para Allan Kardec chamando Kardec para a realidade trazendo a luz de Kardec que ele teria dificuldades caiu meu lápis aqui mas tudo bem fazendo Kardec abrir os olhos para todas as pedras e espinhos que ele teria que todos nós temos todos nós temos quando se levanta a bandeira do bem muitos virão para derrubá-la mas com Jesus tudo se fortalece musiquinha rapaz isso quer dizer que chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra Revista Espírita do ano de 1859 semana que vem se Deus assim permitir estaremos juntos eu e meu parceiro Renato Souza muita paz para todos boa noite até o próximo programa e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra Luz na Penumbra